E aí pessoal, beleza? Eu sou o Furia da Noite e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês a conexão existente em como treinar o seu dragão entre o Soluço e o Banguela e como ela é essencial para todo o desenvolvimento do filme. Primeiramente vamos começar do começo, lá no primeiro filme em como treinar o seu dragão 1, nós vemos o desenvolvimento de uma certa intimidade entre um viking e um dragão, que por parte nós vimos que era algo diferente que o universo em que se passa o filme mostra pra nós. Pois ao assistir o filme, percebemos que em Berk, a ilha onde se passa a trama, é cheia de vikens que por sinal caçam os dragões, isso no primeiro filme. E é aí que vemos o Soluço entrando em ação, querendo se aproximar do Banguela e futuramente descobrindo que os dragões não são criaturas más e só caçam e atacam a ilha de Berk, pois eram obrigados e pondo em questão que os dragões roubavam as ovelhas para levar ao dragão chefe, entre aspas né, que vimos no final do filme. Mas antes disso, o Soluço e o Banguela se tornam muito próximos, e isso era um segredo até então, porém chega um momento que vemos a primeira aparição dessa tal conexão, e é bem quando o Banguela invade a arena de treinamento e meio que salva o Soluço do pesadelo monstruoso, e é bem aí que vimos que durante o filme, eles desenvolvem um sentimento um pelo outro. E pra comprovar isso, é só ver que o Banguela se jogou entre vários vikens e enfrentou um dragão, que é praticamente parente dele, apenas para proteger o Soluço. Mas é aí que chegamos no final do filme, e eles começam a enfrentar o Morte Rubra, e assim chega o momento crucial da dupla Soluço e Banguela, que é quando os dois enfrentam o Morte Rubra no céu, em uma batalha mortal. E como vocês sabem, os dois conseguem derrotar ele, porém após a luta, nós vimos a partir daí que o Soluço perdeu uma perna, meio que se conectando com o Banguela. Pois pra quem não lembra, quando o Soluço atingiu o Banguela, ele perdeu um pedaço de sua cauda, criando uma certa relação entre os dois, deixando eles conectados para sempre. E é bem assim que começa essa tal conexão entre os dois, se estendendo para o segundo e para o terceiro filme também. No segundo filme não vemos tanto essa conexão, pois no segundo filme é focado mais na volta da Mãe do Soluço e na presença de duas bestas implacáveis, chamadas de Dragões Alfas. Porém, o segundo filme merece um foco a mais, pois é onde vemos principalmente o amadurecimento do Banguela, se transformando em seu modo alfa, e também o amadurecimento do Soluço em decorrência da perda do pai. Independente de lutas e perdas, o Soluço e o Banguela se tornam ainda mais inseparáveis, pois no final vemos que os dois se tornam chefes de suas respectivas tribos. Agora chegamos no terceiro filme, que infelizmente foi o desfecho da história dessa incrível dupla, e é onde vimos a separação de Soluço e Banguela. Mas antes de falar dessa separação, vamos começar sobre o aparecimento da Fúria da Luz, que despertou o interesse do Banguela quase instantaneamente. E dá pra perceber nitidamente que o Soluço ficou meio triste, pois a Fúria da Luz estava roubando praticamente o Banguela dele. E isso é normal, pois o Soluço já estava acostumado com o Fúria da Noite ao seu lado, tornando sua separação dele muito dolorosa. Porém, a conexão entre eles é tão forte que mesmo eles se separando no final do terceiro filme, nós vimos o reencontro deles, comprovando ainda mais que independente da distância, eles não irão esquecer um do outro. Pois a conexão criada entre eles em decorrer dos três filmes, nos mostrou que se criou uma amizade verdadeira entre eles, e sempre estarão juntos em suas memórias e em nossos corações. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, como de costume, já deixa o seu like e se inscreva. Se quiser também, liga o botãozinho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Falou e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho